Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça define que herdeiro não depende de registro formal da partilha do imóvel para propor extinção do condomínio. O colegiado considerou que o registro destinado a produzir efeitos em relação a terceiros e viabilizar os atos de disposição dos bens, não é indispensável para comprovar a propriedade, que é transferida aos herdeiros imediatamente após a abertura da sucessão. No processo que deu origem ao recurso, o Tribunal de Justiça de São Paulo havia reformado sentença da primeira instância e concluído que a ação de extinção de condomínio dependeria do prévio registro da partilha no cartório de imóveis, como forma de comprovar a propriedade do bem. Mas a relatora no STJ, a ministra Nancy Andrigue, destacou que embora tenha havido a transferência inicial da propriedade aos herdeiros, ocorreram também a prolação de sentença e a expedição do termo formal de partilha na ação de inventário. Segundo a ministra, essa distinção é relevante porque, de acordo com o Código Civil, até a partilha, o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e à posse da herança é indivisível e regulado pelas normas relativas ao condomínio, o que sugeriria, em sentido contrário, que após a partilha não haveria mais que se falar em indivisibilidade, condomínio ou transferência causa-mortes. Assim, Nancy Andrigue apontou que, nessas hipóteses, o prévio registro translativo no cartório de imóveis, com a anotação da situação de copropriedade sobre as frações ideais dos herdeiros, não é condição indispensável para o ajuizamento de ação de divisão ou de extinção do condomínio por qualquer deles. A ministra concluiu que as questões levantadas pelos recorridos na apelação e que não foram examinadas pelo Tribunal Paulista também não poderiam ser conhecidas pelo STJ, pois foram atingidas pela preclusão. Assim, a terceira turma reestabeleceu integralmente a sentença que declarou a extinção do condomínio.